Antes de começar esse vídeo, eu tenho um lembrete a todas as bonequinhas de São Paulo que tiverem disponibilidade pra ir no nosso encontrinho! Pois é, os meninos do Estúdio S.S., como eu falei no vídeo da Microblading, não somente abrir as portas pra vocês, pra gente poder se conhecer, como também sortear um procedimento pra vocês, tá? Tanto uma micropigmentação ou um alongamento de cílios. A pessoa que ganhar vai poder escolher o que ela quer fazer. E, cara, eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa pra conhecer vocês, tá? O encontrinho vai acontecer no dia 7 de julho de 2018, tá? Então, se você estiver assistindo esse vídeo em outra data, se você já perdeu o encontrinho, não fique triste, que a gente vai tentar fazer outros. A partir das 3 horas da tarde, tá? Eu vou deixar todas as informações aqui na tela aparecendo pra vocês e também tem um link aqui na descrição. O primeiro link da descrição vai contar com todos os detalhes, inclusive o endereço completo do Estúdio S.S., pra vocês poderem entrar em contato, tá? Além disso, quem for no encontrinho vai ter 20% de desconto se fechar no dia pra agendar a micropigmentação ou alongamento de cílios. Então, cara, não percam essa oportunidade, porque é incrível, maravilhoso! No vídeo de hoje, a gente vai falar especificamente sobre alongamento de cílios. E hoje eu trouxe a Sayuri, que é também especialista tanto em micropigmentação quanto em alongamento de cílios, lá do Estúdio S.S., pra falar pra vocês e tirar todas as dúvidas mais frequentes sobre esse procedimento, que é muito legal. Eu tô bem chocada, bem surpresa, que eu gostei e eu tô gostando de usar esse alongamento de cílios. Vocês perceberam nas minhas redes sociais que eu tô sempre com cílios impecáveis e é graças às meninas do Estúdio S.S. Então, se você tem muitas dúvidas sobre como funciona o alongamento de cílios, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, Sá, pra quem é indicado o alongamento de cílios? Pra todas as mulheres que querem ter os cílios curvados, volumosos e alongados, sem precisar perder tempo fazendo várias camadas de rímel. Entendi. Qualquer pessoa consegue fazer em qualquer tamanho de cílio, contanto que a pessoa tenha cílios naturais, vocês conseguem fazer? Sim, contando que ela tenha fios naturais, a gente consegue. A única coisa é a gente fazer uma avaliação primeiro, pra saber qual é a melhor espessura de fio, a melhor curvatura e o volume ideal, né? É porque, às vezes, o cílio da pessoa talvez não vá aguentar o peso do cílio artificial que ela quer colocar e aí pode acontecer de ter queda nos fios naturais. E é por isso que muita gente tem medo, inclusive, dos cílios naturais caírem, porque tem gente que não faz essa avaliação antes e acaba... É, porque se for um fiozinho muito fino, a gente tem que seguir isso e colocar uma extensão mais fininha também. Entendi. Existe alguma contraindicação de uma pessoa que realmente, assim, não vai rolar vocês fazerem alongamento de cílio? Sim, se a pessoa tiver algum problema, alguma lesão na córnea ou tiver um congibite. E outra restrição é pra qualquer pessoa que vai fazer alguma cirurgia, aqui na parte da face, facial, a gente não indica também. Pela extensão ser um produto abrasivo. Quais as técnicas que existem no mercado? Olha, aqui a gente trabalha com duas, que é o fio a fio e o volume russo. Aí tem por aí, eles fazem também o tufinho, mas esse a gente não trabalha, porque ele agride o fio natural da pessoa. Aí o tufinho, ele agride porque ele é muito pesado, né? Ele é pesado e conforme você coloca o tufinho, você não isola o fio, ele não é isolado fio por fio. Você coloca ele num chumacinho do fio natural e como ele fica um grudado no outro, ele não consegue crescer e completar o ciclo natural de vida do fio. Entendi. E como funciona o volume russo? Qual a diferença dele pro tufinho? O volume russo, a gente prepara o fanzinho, que é esse lequezinho, na hora. E o tufinho não, ele já vem aquele lequezinho pronto, com aquele excesso de cola na pontinha dele. Entendi. Aí fica bem mais natural o volume russo do que o tufinho. Porque fica a parte que vai a cola, fica imperceptível, né? Já do tufo não, você vê todas as pontinhas de cola que fica aqui perto da raiz. E são em média quantos fios que vai no volume russo pra cada fio natural que você tem? De três a seis fios. Nossa, é bastante. Aí vai depender da espessura, né? E aí o fio a fio é um fiozinho colado no fio natural. O fio a fio é um colado sobre o natural. Existem vários tamanhos e curvaturas diferentes de cílios artificiais? Ele vai de 0,03 a 0,20 de espessura. E curvatura tem... Curvatura também tem várias. Ah, entendi. Então dá pra ter o efeito diferente em cada pessoa. Se eu quero mais curvado, se eu quero mais comprido, tudo dá pra fazer dependendo do próprio cílio natural da pessoa. Quantas horas leva pra fazer o procedimento inteiro? Ah, eu indico umas duas horas. Duas? Duas horas. Varia de acordo com o tipo do procedimento que você vai fazer? Se for fio a fio? Sim, o russo ele dura um pouquinho, mas como a gente tem que preparar o fã, né? Que é aquele lequezinho dos tofinhos. Então dura umas duas horas e meia, dependendo se a pessoa tiver muito fio e quiser muito volume, umas três horas. Entendi. Aí vai depender do tanto de volume que a pessoa quiser. Pode causar alguma reação alérgica? Olha, pode acontecer sim, dependendo da sensibilidade da pessoa, pode acontecer. Não, até agora nunca aconteceu com a gente, mas pode acontecer. Aí a gente indica a pessoa vir, voltar ao estúdio e a gente usa um removedor próprio pra extensão. Como funciona a manutenção desse cílio? Você tem que voltar de quanto em quanto tempo pra ele ficar bonito? O cílio fica de 20 em 20 dias, pra manter ele com menos falhas, né? Quantas manutenções eu posso fazer com esse cílio que tiver em mim sem tirar? Vai depender. Se a gente vê que a extensão já tá muito, cresceu demais, já tá muito lá na ponta, a gente remove pra colocar o novo. Não tem que fazer pausa. Não tem que fazer pausa, não tem que fazer nenhuma pausa? Sim, depois de várias manutenções, depois de uns 3 meses a gente indica remover tudo. E o ideal mesmo é ficar um mês sem nada, pra deixar o fio dar uma respirada, pra ele crescer, né? E depois a gente recoloca de novo. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter quando ela faz o alongamento de cílios? Ah, é bem tranquilo, viu? No dia não pode lavar, não pode molhar os cílios e evitar, assim, ficar em vapor. Sauna, o chuveiro muito quente também, ele dá uma amolecida na cola, a durabilidade vai ser menor. E tem muita gente que faz pra ir pra praia, isso é indicado ou não vai dar tanto? Ah, não tem problema. Pode sim, pode ir pra praia, pode ir pra piscina, tranquilo. Uma das dúvidas que eu mais recebo, desde que eu coloquei o alongamento, e uma dúvida que eu também tinha, é, meu cílio natural vai cair? Não, ele não cai, por isso é importante a gente fazer essa avaliação antes do fio natural. Se o seu fio, ele é mais fininho e eu colocar uma extensão muito pesada, muito mais grossa, pode acontecer de cortar o ciclo natural. Por isso que a gente faz essa avaliação antes, que é muito importante. Tá. Obviamente, alguns cílios vão cair, porque é a quantidade de pelo que a gente perde naturalmente, né? Sim, é, que a gente, quando a gente faz a extensão, a gente escolhe os fios médio aos mais compridinhos. Esse mais comprido, ele já tá na fase final de vida dele, né? Porque ele nasce, ele cresce, cai e vai nascer os novos por cima. Então, esse maior, sim, ele vai cair, você vai ver que ele vai cair junto com a extensão. Então, não precisa se desesperar se caso você fizer o alongamento e, de repente, você tá lavando o rosto e vê um cílio caindo com o seu cílio natural. É, você vê a extensão e você vê lá o seu natural junto. Quer dizer que aquele já tava no fim do ciclo dele, então ele tinha que cair mesmo. Pode acontecer também de que você aprendeu ele na toalha, em algum lugar e acabou puxando. Mas aí você vai sentir quando o cílio caiu naturalmente e quando você arrancou ele acidentalmente, tá? Existe algum cuidado que tem que ter pra durar mais a extensão de cílios? Ou, assim, dentro dos 20 dias, de qualquer forma, você vai ter que fazer a manutenção, né? É, tem que ter um cuidado, sim, principalmente na higienização. Tem gente que acha que não precisa lavar porque vai durar mais, né? Ao contrário, tem que higienizar. A gente indica usar um sabonete neutro, higienizar todo dia e pentear os cílios com aquelas escovinhas de rímel. Tem que higienizar e pentear todos os dias. Não precisa ter medo, gente. O cílio não vai cair mais rápido se você fizer isso. Inclusive, elas até me contaram de um caso de uma moça que não higienizou direito. Ficou com uma, parecia uma caspa em cima do próprio cílio de alongamento. E pode até virar fungos, né? Sim, isso fica, é muito sério porque tá na região dos seus olhos. Se criar fungo, você não lavar direito, você pode ficar até cego. Então, tem que tomar muito cuidado. Pode lavar tranquilamente. Eu lavava todos os dias, duas vezes no dia. E não tem problema, ele dura. Inclusive, o meu, ela até se surpreendeu que no primeiro retoque, ele tava muito intacto, né? Ele tava muito certinho, como se não tivesse passado os 20 dias ainda. Então, gente, pode ficar tranquilo, lavar sempre com água fria, tá? Não lava no banho, porque quando eu comecei a lavar no banho, eu percebi que foi caindo mais rápido. Então, sempre com água friazinha, fora do banho. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se sobrou qualquer dúvida, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários. Porque se for possível, eu trago as meninas novamente aqui pra responder as dúvidas pessoalmente de cada uma de vocês. Ou até mesmo eu levo elas numa live lá no Instagram. Enfim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. De se inscrever no canal, se ainda não for inscrita. De curtir, me seguir em todas as redes sociais. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo.